Eu vou fazer a terceira parte do vídeo aí, porque com as duas câmeras ele só grava 10 minutos Eu quero falar, olhando pra vocês, são 14 horas já e 15 minutos Estamos aqui na BR-101, estado de Santa Catarina, litoral catarinense Passando aqui por Capivari-Libá, a terra aí do meu querido amigo aí, o Wilson Prá, lá de Juivile Passamos já pela Ponte de Laguna, hoje dia 10 de dezembro de 2014 Temperatura 27 graus, calor, tá um pouco mais claro aqui, já não tá mais chovendo aqui E estamos chegando já em Tubarão, vamos fazer um carregamento aí pra mudança de plano aí, né? Fizeram mudança, era pra Poços de Calda, mas não era mais pra Poços de Calda Agora vai pro bairro Putinga Putinga é lá no grande ABC ali, Santo André, pra aqueles lados ali, São Bernardo Vamos lá pra Poços de Calda, lá E também lá, terra lá do meu amigo Anderson Augusto, que já me levou lá pra comer o apertoado Acho que foi um dos anos que me pagou o almoço até hoje Anderson, um abraço aí, tudo de bom? Tem uma parte aí também, pega o na volta, viu? Bem bacana lá, pode dar uma procurada e vocês vão achar aí Se alguém quiser eu passo o link aí Gente fino demais, viu? Um cara muito bacana Então pessoal, sobre essa oportunidade de estrada, novamente falando aí pra vocês O princípio básico galera, é humildade, persistência, você não ser um cara que seja desonesto Quando você tiver uma oportunidade pequena, abraça aquilo e trabalhe com aquilo com maior carinho, maior dedicação e maior amor Seja você dirigindo uma Fiorino, seja você dirigindo um rodotrem de nove eixos Aprenda a ser humilde, não mude seu caráter, não mude suas atitudes Seja uma pessoa honesta, uma pessoa que dê valor Respeite todas as outras pessoas que estão ao seu redor Isso aí não é paródia não gente Não é uma coisa que eu falo pra vocês de boca pra fora É uma coisa que você tem que seguir Você tem que ser uma pessoa humilde Sempre tem humildade pra perguntar Ah Jair, mas eu sou humilde e eu não consigo oportunidade Eu já falei isso no vídeo anterior gente Não é O cara não vai te largar um caminhão de um milhão de reais aí Com uma responsabilidade grande Pra uma pessoa que nunca dirigiu um caminhão na estrada É muito difícil Se você não vem de uma geração de caminhão Se o teu pai não tem um caminhão, teu tio não tem um caminhão E você não tem essa oportunidade de ir junto, de aprender É difícil, se coloque no lugar de uma pessoa que tem um caminhão Se eu tivesse um caminhão aí, você acha que eu ia ter coragem de largar na mão Tompear 18, 19 anos, 20 anos Arriscando perder meu cliente Arriscando perder meu patrimônio Arriscando a vida dos outros Arriscando a vida do funcionário Então realmente pessoal, não é muito fácil Mas o que que acontece? Se na sua região é meio ruim de serviço Se você tem oportunidade de ir pra outro estado, outra cidade Procure, vai O cara sai daí desse buraquinho, desse mundinho que você tá aí E vai correr mundo, meu filho O mundo não é grande, tá aí pra isso Se você ficar enfurnado nesse mundo aí E não tem oportunidade, não tem aí como você procurar alguma coisa Sai daí, porra Tá fazendo o que aí? Vai pra outro lugar Se comunica, hoje em dia tem internet Tem essa transportadora Tudo que é transportadora Tem site, tem internet Se comunica, manda currículo Vai insistindo Tem empresa que você não deu certo a vez Vai de novo Procure saber tudo sobre aquela empresa Que hoje em dia quando você vai fazer uma entrevista numa grande empresa Vá afiado Faça uma pesquisa Quem é o dono O que eles trabalham Qual que é o sistema de trabalho deles O que que eles carregam Os caminhões que eles carregam Você chegando lá numa entrevista Você tem que saber Um pouco da empresa Qual é a forma que eles trabalham Quem são os patrões Onde tem as filiais O que eles carregam O tipo de caminhão que eles trabalham Pra você dar uma estudada No caminhão que você possivelmente poderia trabalhar Entendeu? E vai, se você tem aquele clarão que vai naquela empresa Que tá querendo te chamar Procure saber mais sobre aquela empresa Procure pesquisar sobre ela O ramo que ela tá Quanto tempo que ela tá Vê se tá vestido e não tá quebrando Porque trabalhar pra pobre não dá Se você tiver oportunidade Uma empresa pequena que tem dois, três caminhões É bom também pra trabalhar Chega e fala Tenta procurar falar com a pessoa certa Se chegar na portaria e dar um currículo com o guarda é uma coisa E você tentar falar Normalmente com o gerente Com o dono Com o proprietário É outra conversa Fale com a pessoa certa Fala Olha, eu tenho muita vontade Quero aprender Eu posso fazer uma viagem Com o motorista mais velho de vocês Até pegar um acesso de experiência Posso ficar no pátio aí manobrando Limpando as carretas Lavando os caminhões Lavando peça É assim gente Lá na firma mesmo Tinha um rapazinho Que começou lá lavando peça Hoje lá é É gerente de filial Lá Ele trabalha com caminhão Ele trabalha com caminhão E tudo Mas começou debaixo Você não adianta Você querer subir O degrau Começar lá de cima Você tem que começar debaixo Ah, mas eu tô cansado De ouvir isso já Mas o caminho é esse gente O caminho é esse Não há outra Outro caminho Sem você começar debaixo Ah, já eu trabalho Com micro-ônibro aqui Puxa criança do goleiro Eu trabalho com a Fiorina Eu trabalho Ótimo Vai persistindo Se você ver Que aquilo ali Não é o que você realmente quer Vai trabalhando E vai mandando Currículo pra outra empresa Vai estudando Vai vendo Onde você consegue Onde você tem mais chance De oportunidade De conseguir Um serviço Procure falar Com a pessoa certa Insista na empresa Não deu certo Lá Você levou o currículo Ah, tá bom Seu Seu João Qualquer Qualquer coisa A gente liga pro senhor Aí passa uns 10, 15 dias Dá uma ligada lá Ou vai lá E aí Como é que tá Essa coisa aí Já abriu alguma vaguinha Tem alguma oportunidade Pra nós Tô ansioso Agora Eu sempre vejo Falar bem Dessa empresa É Uma empresa que Idônia Tem uma tradição No transporte Eu gostaria muito Trabalhar nessa empresa Eu não tenho experiência Mas eu com certeza Eu vou aprender Junto com o senhor O senhor vai me ensinar Vão glori Quem possa te jogar Lá pra dentro Entendeu Pra não falar bem certo Dá uma puxada de saco Então Procure contactar Com o senhor Você conhece um motorista Lá daquela empresa Que faz anos Que ele tá lá Conversa com ele Pega amizade com ele Vai na casa dele Rapaz Eu tô doido Pra trabalhar Eu queria arrumar um servicinho E tal Até que você não consegue Lá um contato Pelo menos pra mim Conversar com o chefe Com o gerente Lá pra ver se dá Dá uma oportunidade Lá pra mim E tal Nem que eu comece A ficar lá pelo pátio Observando Manobrando Você tem a carteira aí Faça curso Porque hoje em dia Se tiver a carteira aí E não tiver o curso Do móvel É que nem você ter um carro E não ter carteira De habilitação Faça o curso Do móvel Toda empresa Procure não sujar Seu nome Que você vai precisar Por causa da seguradora Procure ser honesto Com as pessoas Com quem você vai ter contato Hoje em dia Tem muita psicóloga Que faz as entrevistas Procure sempre Falar a verdade A verdade Acima de tudo Não seja um cara mentiroso Que eles pegam isso rapidinho Você sabe fazer Não sei Mas eu tenho vontade De aprender Se alguém me ensinar Eu aprendo Você já mexeu com isso Nunca mexi senhor O senhor já trabalhou Com esse caminhão Nunca trabalhei Mas se alguém Me tiver um tempinho Me ensinar Eu vou aprender Eu tenho um esforço Muito grande É uma vontade grande É assim que funciona Humildade Pra perguntar E aprender Quem tá no transporte Conhece de longe O que você sabe fazer Eu não sabia nem O que era mão de amigo Sabe o que é mão de amigo? Aquelas banqueirinhas de engatar Lá atrás Antigamente eram Algumas borrachinhas Você tinha que pôr Aquelas borrachinhas Hoje em dia É tudo engate rápido Mas eu não sabia O que era aquilo ali Eu não sabia muita coisa Ainda não sei muita coisa Tem gente aí Na comunidade Tem gente que sabe mais Que sabe mais do que eu E a gente tá todo dia Tá aprendendo Então é o seguinte Vai tendo Se esforçando Vai perguntando Vai sendo curioso Vai pegando as dicas Que a gente vai dando Na estrada Pelo menos É uma coisa que você sabe Você sabendo um pouco Da vida Da estrada Já é um Um bom princípio Já é um bom começo Então seja humilde Pergunte sempre Se não sabe Não sabe Fala que não sabe E Vai tendo interesse Das coisas Se você trabalha Com um carro pequeno Caminhão pequeno Que quer ir para Na sua cidade Não tem essa oportunidade Procure um outro lugar Vai pela internet Onde há comunicação De todas as formas Mande currículo Procure estudar a empresa Foque numa empresa Se você ver que ali Vai ter uma chance Foque naquela empresa Procure contato Saber sobre a empresa O que trabalha Como trabalha Procure saber bastante Sobre a empresa Antes de você enviar um currículo Para que quando você chega lá Você saber o que falar Entendeu Porque não é só você saber dirigir Porque hoje em dia Você tem que ter articulação Tem que ter argumento Para você ser contratado Não é você só chegar lá Às vezes até com experiência Você não consegue Porque você é cheio de vício Você não tem argumento Então Às vezes não te dá uma oportunidade Vamos na fé galera Tenho certeza Que se você seguir Meus conselhos Vai dar certo Abraço Tudo de bom